Fala galera, como estamos? Bom, não comecei esse vídeo muito animada porque o assunto que eu vou falar aqui hoje não é muito legal e eu já vou direto ao ponto porque é um assunto que eu não gosto de falar embora eu ache super necessário mas ao mesmo tempo eu me sinto praticamente na obrigação de falar sobre isso porque atinge diretamente a toda a comunidade do jiu-jitsu e principalmente a comunidade feminina do jiu-jitsu e é sobre assédio no tatame então tem algumas coisas que eu quero pontuar antes de começar a falar a primeira coisa é o assédio não é algo exclusivo do jiu-jitsu o assédio é algo cultural então sempre quando eu vou falar sobre isso eu gosto de dizer que o assédio vem de fora pra dentro e não de dentro pra fora o jiu-jitsu não é uma máquina de produzir assediadores e abusadores isso é a sociedade a gente tem muitos casos de abuso na sociedade e infelizmente quando uma pessoa se matricula numa academia ninguém pede os antecedentes criminais dela entendeu? então não dá pra saber o que essa pessoa fez no passado e tudo mais mas a gente pode falar sobre isso pra saber como melhorar e como evitar a segunda coisa que quero falar é que eu acho muito importante as pessoas se posicionarem sobre isso ninguém tem obrigação ninguém tem obrigação de se posicionar mas eu acho muito legal as pessoas falarem porém pra essas pessoas que querem falar eu só falo uma coisa que é muito crucial pra quando você vai se posicionar sobre um assunto tão grave quanto esse se informe estude não adianta você querer falar sobre o assunto tendo um conhecimento raso entendeu? porque como eu falei é um assunto muito grave pras pessoas virem falando por like por inscritos e por seguidores não deixem de falar se vocês acharem que precisam falar mas por favor tenham informações sobre isso porque vocês falarem sem informação pode acabar virando contra ao invés de ajudar e a terceira coisa que eu quero falar é justamente sobre a informação faz muito tempo já que eu falo sobre assédio nos tatames em 2016 eu fiz uma pesquisa sobre isso e publiquei na ESPN em 2017 os dados eu vou resumir mas eu publiquei 5 textos falando sobre isso vou deixar aqui na descrição do vídeo mas 259 mulheres participaram da minha pesquisa e 159 declararam ter sofrido assédio e dessas ainda 48,4% delas declararam conhecer alguém que tenha sofrido assédio abuso aí no meio do jiu-jitsu então é muito alarmante muito alarmante sabe? e depois que eu fiz essa pesquisa eu me sinto na obrigação e também no direito de me posicionar porque eu tenho informação para falar sobre isso e na obrigação porque eu recebi muitos relatos entendeu? e recebi muitos relatos muitas críticas e muitos agradecimentos de mulheres que nunca tinham tido um espaço para falar então quando eu fiz a pesquisa e na verdade eu quase desisti de publicar porque foi muito difícil ler tanta coisa eu não tinha ideia da dimensão é só para exemplificar para vocês depois dessa pesquisa em 2019 rolou também uma grande matéria no UOL falando sobre isso né? Vozes no Tatame o nome então expôs várias mulheres que toparam dar entrevista e falar dos casos que elas sofreram e aí esse assunto veio à tona novamente e eu fui chamada junto com outras pessoas que também falam na mídia sobre o assunto ou que são praticantes de jiu-jitsu para falar sobre um projeto de lei contra o assédio o abuso das mulheres no esporte então a gente foi lá falamos na Câmara dos Deputados então é uma coisa muito séria por isso que eu fico muito revoltada quando eu vejo gente querer falar sem ter informação nenhuma então esse é o ponto agora vamos ao vídeo recentemente vieram à tona diversas denúncias de dentro de uma equipe grande de jiu-jitsu liderado por uma pessoa que tem um grande nome no jiu-jitsu que é importante também para o jiu-jitsu umas denúncias falando sobre assédio abuso e tudo mais só que o que eu quero falar é que isso não é exclusivo dessa equipe então o caso dessa equipe é mais um caso a gente não pode fechar os olhos e achar que é uma equipe só entendeu e eu arrisco dizer que a maioria das equipes já tenha tido algum caso de assédio ou abuso dentro do tatame e os líderes nem sabem disso por quê? porque as mulheres às vezes elas têm medo de denunciar elas têm receio e elas sofrem represálias também quando elas denunciam então é muito difícil para a mulher denunciar eu posso dar o meu exemplo eu já sofri por bastante tempo eu fiquei calada hoje em dia eu converso eu nunca publiquei sobre isso explicitamente e tudo mais mas eu converso com pessoas próximas a mim eu conto o que eu já passei e tipo assim eu sou uma pessoa super de falar e tal só que nesse caso eu simplesmente travei e é isso que acontece com muitas mulheres elas têm medo elas não sabem o que elas vão sofrer depois não sabem se vão acreditar então é muito difícil às vezes isso acaba nem chegando nos líderes da equipe e eu acho muito importante que tenha um preparo de todos os líderes de todos os professores para lidar com esse tipo de assunto porque você não precisa esperar acontecer para saber como você vai lidar você já tem que estar preparado para isso tem dados que estão mostrando o que acontece entendeu? e eu acredito que a maioria das pessoas não está preparada para isso então eu acho que esse é um grande ponto que a gente precisa mudar dentro do jiu-jitsu as pessoas precisam ter a cabeça aberta para ouvir as mulheres para ouvir os nossos problemas e para estarem preparados para lidar caso isso aconteça e também eu acredito que isso vem muito do líder do professor não digo necessariamente do líder da equipe mas eu digo das academias isoladas eu vejo que assim as pessoas elas botam os professores num pedestal sabe? o que eu acho muito errado eu acho que você tem que respeitar e tudo mais tem toda uma hierarquia mas botar num pedestal é too much mas dentro do jiu-jitsu a gente vê muito isso as pessoas respeitam muito o professor e consequentemente o professor ele é exemplo então se a gente vê o professor passando pano para a cara que faz isso ou até mesmo fazendo isso aí sim esse lugar vai ser um produtor de assediadores entendeu? porque os caras veem e acham que é normal então eu acho que é primordial que os líderes os professores estejam de cabeça aberta para aprender para ouvir e para tomar em frente quando esse tipo de situação acontecer também é muito cultural esse lance de ai mas é meu amigo então eu não vou falar sabe? e isso daí também é uma coisa que é muito importante se você homem está assistindo esse vídeo e você vê um amigo cometendo algum tipo de coisa que você acha que pode ser abuso que pode ser assédio e tal cara reprende esse cara não passa pano você não precisa expor o cara mas chega para ele e fala meu o que você está fazendo está errado entendeu? porque muitas vezes se eu mulher falo o cara às vezes nem vai ouvir só que se um outro amigo fala isso vai facilitar porque daí vai abrir o olho dele entendeu? vai falar nossa peraí um outro homem está me falando isso um outro homem está tentando me ajudar então deixa eu rever essa atitude então eu acho que isso não é uma causa feminina só sabe? é uma causa de todo mundo para melhorar esse meio aí que a gente vive e eu vou repetir isso não é uma coisa que vai do tatame para fora é de fora para dentro o assédio acontece no mundo não é exclusivamente do jiu-jitsu mas eu acho que nós como praticantes de jiu-jitsu e amantes da arte marcial e tudo mais a gente tem o dever de ajudar a combater isso pelo menos no nosso meio porque se cada um combater no seu meio imagine só não vai existir mais então algumas coisas que eu quero dizer além das que eu já disse é a seguinte muita gente não sabe nem por onde começar como que eu denuncio um assédio você precisa denunciar para o número 180 é o DISC Mulher você denuncia esse assédio e aí eles vão te direcionar para o que você tem que fazer então o número é 180 vou deixar na tela anotem para qualquer fins caso vocês precisem e outra coisa também é que a mulher que ela é assediada que ela é abusada ela passa por vários processos então ela passa pelo processo de negação pelo processo de se sentir culpada até que ela decide ficar calada e às vezes estoura e ela quer falar então a dica que eu quero dar para as mulheres é que sim tudo bem vocês falarem tudo bem expor só que tomem muito cuidado quando vocês forem expor o assediador porque se você não tiver uma queixa formal uma queixa na polícia contra esse cara tudo isso pode se virar contra você então eu sei que é difícil eu sei que às vezes a gente quer extravasar mas não sai expondo o assediador por aí guarde todas as provas que você tem conversa de whatsapp gravação se tiver sei lá qualquer coisa tudo serve como prova guarde denuncie e só então você pode expor essa pessoa porque aí você terá um respaldo da lei entendeu agora se você simplesmente chegar expondo essa pessoa nas redes sociais isso pode ser muito ruim para você então mulheres tomem muito cuidado isso é um ponto muito importante eu sei que dá vontade mesmo mas tenha tudo muito mapeado porque imagine só além de ter sofrido um assédio você ainda sofreu um processo do seu abusador sabe isso tudo virá contra você então não é legal eu sempre indico que trabalhem com advogados porque é muito importante às vezes a gente acha que a gente manja de lei mas na verdade a gente não manja de nada de absolutamente nada a lei ela é muito cara ela é muito complicada ela tem várias brechas então se tiver um advogado é muito importante que trabalhe com advogado e também aproveitar para dizer que para quem não conhece existe no jiu-jitsu uma ONG que promove a observância e a defesa dos direitos da mulher é a CDMJJ Comissão do Direito das Mulheres no Jiu-Jitsu então qualquer problema que tiverem elas estão super abertas lá no Instagram para falar com vocês vocês podem fazer também uma carteirinha de membro dessa ONG e eu acho que é muito importante porque é um grande passo dado para a gente conseguir combater isso e do mais eu acho que isso não é uma coisa que homens precisam ficar contra as mulheres eu acho que todo mundo precisa estar junto nessa eu acho que todas as pessoas que cometeram algum crime desse precisam pagar por isso os líderes de equipe precisam aprender com isso porque é muito importante é muito corriqueiro e eu acredito que é um aprendizado assim eterno sabe são muitas coisas é uma desconstrução é difícil como eu já falei é cultural então eu espero que todo mundo se junte aí para acabar com isso para manter o nosso esporte um lugar mais seguro porque é um lugar que tanta gente vai para extravasar tem mulher tem criança tem família tem gente mais velha treinando entendeu então não combina isso com jiu-jitsu na verdade não combina com nada o abuso o assédio é um crime e não combina com nada mas a gente está falando dentro do jiu-jitsu então é um espaço tão bacana para a gente trazer isso mas a gente tem sim que fazer essa discussão para cada vez menos isso ser frequente então eu torço muito por isso espero que todo mundo aí se junte espero que a justiça seja feita por todos os lados e é isso gente obrigada e eu sempre falo sobre esse assunto eu prometi dessa vez que eu não ia falar mas eu não consigo assim porque eu acho que é um momento que a gente pode aproveitar aí para conscientizar muitas pessoas fechou? nos falamos no próximo até mais e aí e aí A CIDADE NO BRASIL